Dance Black Dance O culto pega o ritmo da canção e diz Vamos dançar Ela é uma garota linda Ela é uma garota linda Bate sempre e começa a gintar Ela gira como um peão e diz assim Black Dance A moçada vê Ela é o tremendo avião Quando ela decolar Parece que vai voar Ela tá na pista Meio do salário Black Dance A moçada é algo Inévitável Bu Mans La ferruba Protétida é algo Tiago Ela é uma garota linda Obrigado.